A Câmara de Vila Velha de Rodon apresentou, no Mirador do Castelo do Rei Vamba, a 2ª edição da Feira dos Sabores do Tejo, que vai ter lugar nos dias 26, 27 e 28 de junho, no já habitual cenário do Campo de Feiras em Vila Velha de Rodon. A Feira dos Sabores do Tejo assume-se como um evento marcadamente institucional que atrai a presença de expositores de elevada qualidade, destacando o que melhor se faz e produz na região. É uma edição que pretende relançar a Feira, à sinistência daquilo que fizemos o ano passado. O ano passado introduzimos aqui um conjunto de inovações na Feira que foi muito apreciado pelas pessoas. As críticas foram todas muito positivas. as pessoas gostaram do espaço que encontraram, da forma como estava organizado. Este ano tivemos ainda mais cuidado e tentámos ainda melhorar aquilo que já tinha sido aplaudido pelas pessoas. Temos tudo para ter aqui uma Feira e um fim de semana de sucesso. Portanto, três dias enchei com Vila Velha na agenda e aquilo que eu queria aqui deixar era o convite a todas as pessoas para virem até Vila Velha de Rodon, aproveitarem essa oportunidade para conhecer aquilo que de bom temos em Vila Velha de Rodon e também para apreciar aquilo que de bom fazemos em Vila Velha de Rodon. Uma vez mais, o mote do evento vai ser Sentir o Rio, Viver a Terra e a edição deste ano vai ter representação múltipla de atividades, vários serviços, produtos relacionados com o Rio Tejo e com as múltiplas vivências que o Rio desperta. A segunda-feira dos sabores do Tejo inicia a 26 de junho, uma sexta-feira, pelas 18h30, com a abertura oficial ao som da banda filarmónica Fratellense, seguida de uma prova de azeite, de vinhos e uma mostra de produtos regionais. Os Amor Eletro sobem ao palco pelas 23h30 para o primeiro grande concerto da feira. A jornada continua com a discoteca ao ar livre com o DJ Dzaundis. No sábado, 27 de junho, o programa tem início às 18h, com um workshop culinário para crianças, denominado Petit Chef de Joana Biscaia. Realiza-se logo a seguir uma exibição de ginástica acrobática pelo Albi Gym, às 19h, pelas 19h45, workshop de culinária para valorização dos produtos regionais. O grupo musical Fora de Horas atua no palco 2, pelas 20h e pelas 23h30. Começa a atuação de João Pedro Pais no palco principal da feira, seguindo pela noite dentro a discoteca ao ar livre com a DJ Rita Bendes. No último dia, no domingo 28 de junho, a abertura da feira este ano é antecipada para às 13h, com a restauração aberta ao público. À tarde de domingo, tem música tradicional com a banda filarmónica de Nisa e o grupo Modas de Rodão. Às 16h30, acontece o workshop de culinária para as crianças, a iniciativa Petit Chef. Às 18h30, os visitantes podem assistir a uma demonstração de Zumba com a Praça Clube de Fitness, mais um workshop de culinária. E, para fechar, a Feira dos Sabores, o último dia, haverá o espetáculo no palco principal com os Dama, Vila Velha de Rodão, segundo encontro da Feira dos Sabores junto ao Rio Tejo, num sedário magnífico, no final do mês de junho. Vila Velha de Rodão tem feito, ao longo destes anos, o trabalho de casa, tem feito um conjunto de investimentos na recuperação do seu património, na divulgação, portanto, da sua natureza. E, depois desse trabalho feito, os empresários começaram a perceber que tinham aqui um espaço para investir. e aproveitaram essa oportunidade e eu aproveito também para agradecer aos empresários que acreditaram no potencial de Vila Velha de Rodão, que aqui investiram, neste último ano e meio, cerca de 2 milhões de euros, criaram 3 novas infraestruturas turísticas de grande qualidade. Uma já está a funcionar, abriu ano passado, em Agosto, tem sido um sucesso, este ano já vai com 550 reservas, o empresário está extremamente satisfeito. E as duas vão abrir este ano, portanto, em Junho, vão com certeza também trilhar esse caminho do sucesso. E a Feira terá também aqui uma oportunidade deles mostraram aquilo que fizeram, o investimento que fizeram em Vila Velha de Rodão e aquilo que têm ou dispor para quem quiser vir até Vila Velha de Rodão cá poder ficar e apreciar a nossa natureza, apreciar o nosso património, apreciar a nossa gastronomia sem ter que sair aqui do Conselho de Vila Velha de Rodão para ficar aleijado.